Hop Hop, a coruja Olá, Peck Peck e o Pica-Pau! Você está procurando Hop Hop? Um pulinho, dois pulinhos, onde eu entro? Um pulinho, dois pulinhos, estou dentro Se precisar agora, pula ali pra fora Olha que divertido, vem brincar comigo Um pulinho, dois pulinhos, onde eu entro? Um pulinho, dois pulinhos, estou dentro Se precisar agora, pula ali pra fora Olha que divertido, vem brincar comigo Um pulinho, dois pulinhos, onde eu entro? Um pulinho, dois pulinhos, estou dentro Se precisar agora, pula ali pra fora Olha que divertido, vem brincar comigo Hop Hop, a coruja Desse jeito faz a sopa, faz a sopa, faz a sopa E vamos começar então lavando os vegetais Desse jeito corta o brócolis, corta o brócolis, corta o brócolis Desse jeito corta o brócolis, corta bem no meio Desse jeito corta a batata, corta a batata, corta a batata Desse jeito corta a batata, corta bem no meio Desse jeito corta a cenoura, corta a cenoura, corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura, corta bem no meio Desse jeito corta a cenoura, corta a cenoura, corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura, corta bem no meio Desse jeito faz a sopa, faz a sopa, faz a sopa Desse jeito corta a coruja Desse jeito corta a cenoura, corta bem no meio Bom apetite, brinquedos! Esta é Hop Hop, a coruja! Oi, Hop Hop! Oi, Pec Pec! Você está carregando pedras pesadas? Pedras pesadas ficam no chão Bolões, filhinhos, voam Pedras pesadas são difíceis de levantar Bolas, filhinhos, são forças de jogar Pedras pesadas ficam no chão Bolões, filhinhos, voam Pedras pesadas são difíceis de levantar Bolas, filhinhos, são forças de jogar Bolas leves de plástico É fácil brincar com elas Veja quantas bolas há Balões, filhinhos, filhinhos, voam Pedras pesadas são difíceis de levantar Toro, bolas levinhas, são fáceis de jogar A escavadeira retirou a pedra pesada da estrada Agora você consegue subir no escorrega Pedras pesadas são forças de jogar Oh! 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 Pedras pesadas são difíceis de levantar Bolas levinhas são fáceis de jogar Uma melancia grande é muito pesada. As frutinhas são leves. Uma pedra pesada. Bolas leves. Uma melancia pesada. E um melão. Hop Hop a Coruja. Olá, Peck Peck e o Pica-Pau. Olá, Hop Hop a Coruja. Isso é um avião. Ele voa muito rápido. Isso é um caracol. Ele rasteja muito devagar. Rápido, bem rápido. O avião voa pelo ar. E o caracol anda devagar. Hop Hop e Peck Peck correm muito rápido. Rápido. Devagar. Rápido, bem rápido. O avião voa pelo ar. E o caracol anda devagar. Rápido. Hop Hop dirige a moto rápido. Peck Peck pula muito devagar. Rápido, bem rápido O avião voou pelo ar E o caracol anda devagar Rápido! Rápido, bem rápido O avião voou pelo ar E o caracol anda devagar Rápido Como um avião voa Isso mesmo, rápido E o caracol rasteja muito devagar Rápido, bem rápido Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça E cabeça Queixos, mãozinhas Um e dois Pernas, ombros e cabeça E cabeça Essa dança é divertida Venha que eu vou te ensinar Essa dança é divertida Dança com a gente também Vamos tentar mais rápido Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça E cabeça Queixos, mãozinhas Um e dois Pernas, ombros e dois Pernas, ombros e cabeça Vamos tentar ainda mais rápido Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça Queixos, mãozinhas Um e dois Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça E cabeça Queixo, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça E cabeça Essa dança é divertida Venha que eu vou te ensinar Essa dança é divertida Desce com a gente também Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça E cabeça Queixo, mãozinhas, um e dois Pernas, ombros e cabeça E cabeça Pernas, ombros e cabeça Pernas. .